Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e tamo aqui no GTA V With Man com mais um vídeo e hoje galera a gente tá com esse Camaro Z28, esse é o modelo, é o Z28 mesmo, mano, que Camaro bonito galera, olha o Camaro que a gente vai pegar os alvos hoje, mano, que Camaro bonito hein, cê tá maluco? E se você for novo no canal, mano, já se inscreva, deixa aquele like que ajuda demais o canal, me siga no Instagram que vai estar passando aqui embaixo e também tem um grupo no Discord, link tá na descrição, chega mais pra gente já trocando uma ideia lá, beleza? Então vamos aqui já galera, ativando o modo Wittman e vamos ligar pro nosso parceiro Mandalay, a gente tá na região aqui das fábricas, vamos procurar um alvo aqui, mano, que Camaro bonito hein, hoje a gente vai dar trabalho pra pegar, pra matar esses alvos aí mano, vai dar trabalho é pra polícia né, pra pegar os alvos a gente vai dar trabalho não. Vambora, vamos mostrar o interior galera, que que é isso seu menino? Tá bonito demais hein, vamos sair aqui, a gente tá bem aqui na região das fábricas, vamos ver se vai brotar algum alvozinho aqui, eita lá, já brotou um alvozinho ali, eita. Já começou as barbeiragem. Galera, esse alvo pode dar confusão porque tem uma delegacia aqui na frente, parece que ele tá embaixo, não tá em cima da ponte, acho que tá em cima da ponte, mano. Que a setinha mostrou pra cima, achei que ele ia tá ali no, meio que no esgoto. Mova esse gordão aqui, vixi, tá fácil demais, tá fácil demais galera, vou até dar a volta aqui porque a polícia brotou ali. Nossa mano, aqui já tá perfeito pra matar o alvo galera, por causa da polícia mano, a polícia já tá dando tiro, pega o alvo aqui já ó, já mata, caraca tinha helicóptero. Pera aí que a polícia tá fazendo outra perseguição, nem percebeu que eu matei não, vai, já vai fugindo. Mano, a polícia tá distraída com outra perseguição galera, já foi perfeito aí pra gente ter matado aquele alvo. Tem que esconder esse carro, vamos esconder esse carro aqui no beco, segura-se, mano, esse camaro não tem freio velho. Segura aqui, nossa, aqui tá cheio de lixo, é no outro beco ali galera, vamos enfiar o camaro aqui. Porque eu acho que a polícia não vai vir atrás mano, parece que tá vindo atrás de mim aqui já. Eu vou manter o carro escondido aqui, mas se ela chegar aqui perto, eu tô pensando em sair a pé e a gente esconder mais no beco ali embaixo. Deixa eu só salvar esse carro, porque se der algum problema, o carro tá salvo aqui ó. Quem me viu? Nossa, dali eu vi, galera, olha lá ó. Da hora que eu ia descer do carro mano, pra gente completar a fuga. Ah, agora já lascou de vez. Nossa, ela atração traseira, agora... Ah, já roda pra segurar esse camaro mano. Nossa, polícia. Não é assim que bate não, velho, bate com carinho no camaro. Vai, 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 me senta o pé, senta o pé. Mano, o camaro, ele escorrega mano. Nossa senhora, olha isso velho, ele não é... A dirigibilidade dele é horrível. Meu Deus do céu, parece que ele tá um sabão, ó. Esse aqui é bom pro drift mesmo, ó. Ó, tração traseira, que delícia. Meu Deus, mano, carro com tração traseira é perigoso, viu? Pior que eu piso de uma vez. Mas a gente vai conseguir dar fuga aqui, galera. Só tomar cuidado mesmo, mano. Porque, pelo amor de Deus... Tração traseira não é pra qualquer um, galera. Dá uma arrumadinha nesse carro aqui. E vamos tentar dirigir um pouco mais certo aí. Será que vai subir? Já tá subindo, né? Beleza, galera. Mas eu já consegui fugir da polícia. Por isso que eu já parei aqui, mano. Eu fiquei só aguardando se ela ia sumir ou não. E esse alvo tá num lugar bem escondidinho aqui na frente. Vamos tentar pegar ele ali. Acho que eu tenho que pegar a manha de dirigir esse Camaro. Galera, tá bem difícil de controlar esse carro. Ó, se eu piser ele sai de traseira. Não posso acelerar tudo de uma vez, não. Vamos dirigir mais calmo, mais devagar. E manter cautela aí. Cadê esse alvo aqui da frente? Mó, que que é isso, gente? É uma tropa aqui no meio da estrada? Eu vou tentar subir na montanha aqui. O alvo nem olhou pro carro. Nem olhou, nem viu. Tá aqui o carro no mato. Aqui vai dar problema. Vou ter que deixar esse carro já pra fuga aqui já. Ó, a gente vai descer esse barranco. Na hora da fuga. E já tamo com a sniper na mão, galera. Com certeza o alvo é esse cara aqui, ó. Nossa senhora! Get down! Get down! Vambora! Pega a BR, pega a BR. Mano, acho que os caras nem percebeu, galera. Nem percebeu, mano. Já era. Vamos pegar a avenida e voltar lá pro Los Santos. Pegar a avenida aqui na frente. Deu nem polícia, não. Ó, a curva. Ah, tração traseira. Eita, lasqueira. Achei que nem a da polícia não e deu. Ai, ai, ai. Que... Que sacanagem é essa, polícia? Vou postar aqui, galera, debaixo do viaduto. Só se a polícia vier por trás que a gente vai ter que fugir. Vamos esconder o camaro aqui. Vocês viram, galera? Tinha dois guardinhas ali na frente tentando me pegar. Não pega, não, filho. Deu dinheiro? Não. Nossa, já mandou outro alvo e tô com polícia ainda. Meu Deus. Vai passar em cima? Não, já foi. Pronto. Mano, ele já mandou mais um alvo. Ele tá aqui na frente. Eu tenho que passar no posto pra abastecer o camaro. Porque camaro bebe, mano. Não vai dar pra gente ficar andando, né? Ele acelerando muito, não. Porque senão o tanque vai embora. Não, tá com carácter de carro, hein? Nossa senhora. Ai, vai. Ai, atropelado. Ai, ai, ai. Não vi quem era, galera. Eu atropelei, mas não vi quem era, não. Olha o cara vindo caçar treta comigo. Ele não sabe se vai no alvo ou se vai pra cima de mim. Para escamar aqui. Ah, tem bolão jeito da gente subir em cima dessa linha de trem aqui, galera. Acho que dá pra subir por aqui, né? Pera aí, Michael. Subir aqui em cima vai dar bom. Só que o Michael tem que conseguir subir aqui primeiro. Que a gente mata de sniper de novo, galera. O mesmo esquema. Vamos ver se daqui de cima eu já vou ter visão do alvo. Se tiver, vai ser GG pra matar. Mais pra frente. Porque eles já estão escondendo no meio do mato já. Ou não? Acho que tá no acostamento ainda, né? Sem visão deles. Cadê esses caras, velho? Vai dar pra matar em cima da ponte, será? Tá vindo um trem ali, a gente tem que tomar cuidado. Tá vindo por trás o trem. Vai dar pra matar em cima da ponte, galera. Nossa, eu ia atravessar a linha, mano. Vamos esperar primeiro passar o trem. Pode passar, pode passar. Se atropelar aqui, já era. Já pega sniper. Ó, vai ser perfeito aqui, hein? Só esperar o alvo andar mais um pouquinho aqui, galera. E a gente já vai finalizar ele. Essa mulher aqui de blusa... Mano, se eu pegar uma sniper mais potente, vai dar pra matar esses dois de uma vez. Porque um ali tá armado, ó. Ah, agora tá um do lado do outro. São esperto, hein? Tá com silenciado essa arma. Por isso que eu vou usar ela. Mata esse cara de uma vez. Pronto. Só matei aquele cara ali porque ele tava armado. Ah, mano, tá dando polícia toda hora, velho. Matei escondido. Corre que tem mais guarda-costas. Não só tem aquele carinha, não. Vou correr, fiote. Nossa, velho. Eu matei bem escondido. Ninguém me viu matando. E deu polícia. Vai, Michael. Sem cansar, Michael. Sem cansar, sem cansar. Ai, meu Deus do céu. Desceu no lugar errado, mano. Galera, tem uns guarda-costas ali. Acho que não tá vindo, não. Os caras tão procurando eu em cima da ponte. Só pegar o carro e meter o pé. Nossa, e vem polícia. Vai, vai, vai. Liga, 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 liga. Boa. Bora, bora daqui. Bora daqui. Chega, galera. Tá maluco, mano. Esse alvo aqui foi mais de boa, mas só achei estranho que deu polícia, mano. Matei o alvo tão bem escondidinho, mas deu polícia ainda. Tem que passar pra abastecer esse carro. Tem que tomar cuidado que tem uma viatura aqui na frente. Vambora, galera. E deixa o like aí, mano, pra fortalecer a nossa série de Witch, mano. Sei que vocês tão curtindo aí a série. Muito obrigado pelo feedback. E é nóis. Tem que só abastecer. A polícia foi direto, a gente desce aqui. Só tinha que passar no Lava Jato. O Camaro tá bem sujo. Mano, cadê o posto de gasolina? Acho que é aqui, ó. Nessa rua. Não, mano, o Camaro bebe muito. Cê tá maluco. Pronto, galera. Chegamos aqui no posto. Vamos abastecer o carro. Ai! Achei que eu bati na bomba. Pronto. O Mandali já mandou o alvo ou é aquele lá ainda? Uxa, eu acho que o Mandali já mandou. Não, galera. Eu matei o alvo errado. Matei o alvo errado? Como assim, galera? Deixa eu ver aqui no mensagens. Mentira que eu matei o alvo errado, mano. Mas deu dinheiro. Eu vi o dinheiro caindo. Tá zoando, galera. Vamos lá averiguar, mano. Parece que aquele alvo não deu muito certo. Não entendi. Pra mim, eu tinha matado o alvo certo. Vamos lá, vamos lá. Mano, eu tô chegando perto do alvo. Mentira que eu matei o alvo errado. A mulher não morreu, não. Gente, eu matei o alvo errado. Eu matei o alvo errado. Esse aqui vai dar pra matar. É atropelado. Vou bater nele em cheio. E depois o bom que a gente já leva esse carro pra lavar. Pera aí, fi. Tem um pessoal aqui na frente que tá atravessando a rua. Eu vou tentar proteger eles. É o cara de verde. É o cara de verde. É o cara de... Vai, continua. 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 Ai, meu Deus. Oh, Camaro, viu? Ah, velho. Tá zoando que esse cara não morreu. Não, vem. Já pra fazer a guerra mesmo. Bora fazer. Cansado já, galera. Tomar banho, mano? Tô matando alvo aqui toda hora. Tem que fazer isso, então, não é não? Já foi? E tá a bolinha lá ainda. Agora tá pedindo pra eu me fugir da polícia. Sentei o dedo. Tomar banho, mano. Tô vindo aqui toda hora. O cara não morre. Toda hora eu mato um. Já que é pra dar polícia. Então dá polícia, então. Aí. Botei pra lascar, galera. Sentei o dedo naqueles seguranças lá. E essa arminha é filé, viu? Aquela metralhadorazinha ali. Ó, cortando o giro ainda o Camaro. Pega 200, Camaro. Bora, testezinho rápido aqui. 220 já. Tá maluco. Pegando até 230, galera. E esse aqui corre. Pra quem já tá treinado. Aqui tem uma saidinha de emergência. Eu já vou pegar ela. Aí. Esperar o Mandeley mandar mais um ovo aqui. Mano, o Camaro tá todo sujo de... De sangue. Tinha que ir no lava jato. Mas depois eu passo lá. Bora, Mandeley. Oxi, galera. Eu acho que bugou o Mandeley. Ah, não. Tá com polícia. Esperar essa 1 estrela de polícia sumir. Aí já vai dar GG. Tá maluco, velho. Tinha que passar depois um lava jato só. O cara tá muito sujo. Com esse sangue aqui na frente não vai ser legal. Esse deu 9 mil. Também o tanto de guarda-costas que tinha. Tinha que ter dado um dinheiro mesmo. Beleza. Já mandou um alvo aqui na frente, ó. Ai. Nossa Senhora. Mano, se tiver eu já vou buscar daqui, galera. A polícia, ó. Daqui onde... Dali eu já vi a polícia passando. Quem que é o alvo? Quem que é o alvo? Passou já, mano. Vamos entrar nessa obra. Na obra aqui da frente. Ô, Michael. Tentar matar os caras lá da frente. Ah, aqui tem esses segurancinhas, galera. Acho que é aqueles seguranças que vão me atrapalhar. Ó, pra quem manja de baliza, vamos... Dar uma estacionada aqui. Eita, baliza ruim. Calma, era só fazer isso. Mano, não sei. Tô entendendo como é que tá esse alvo. Parece que o alvo tá andando ainda. Velho, quem que é o alvo aqui, galera? Faça a mínima ideia, gente. De quem que é o... De quem que é o... De quem que é o alvo. Olha os três juntos. Ai, ai, ai. Matar os três. Vou matar os três, galera. Só procurar um ponto aqui, ó. Eles vão passar naquele beco ali da frente. A gente vai tentar matar eles lá. Já vou pegar a metralhadura com os... Opa, isso... Oxe, tá rimando. Tentando... Guerra de rimas ali, galera. Não, é... Guerra de rimas. Batalha de rima. Deixa eu ver a batalha de rima de vocês. Só pra ver pra onde que esses caras vão. Eles estão indo pra um lugar ruim, galera. Mas acho que eu já sei de onde vai dar pra matar. Tá difícil, mano, pra matar esses caras. Ah, velho, esses caras... Sai daqui. Rapa, fora. Rapa, fora. Vai dar certo matar aqui, não? Fazer um negócio mais profissional, né, galera? Tô simulando mesmo aqui, mano. Porque, ó, na vida real, como que você assassina um alvo desse com esse tanto de gente? Tem que passar tirando de carro, então. E o cara já vi quem é. Perdi a oportunidade de ter matado ele ali. É assim, mano. Já vou direto pro lava-jato lavar esse carro aqui. Porque a primeira pista que os caras vão dar é camaros sujos de sangue. Já vamos lavar. Beleza, já mandou... Opa, mandou mais um alvo aqui já. Tá rápido hoje, hein, Mandley? Tá dentro de eu lá lavar o carro. Mano, dá pra matar esse alvo aqui, galera. Ó, primeira pessoa. Nossa, vai dar lindo. Mano, hoje tá fácil, velho. Deu, 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 deu. Nossa, mano, deu lindo esse assassinato ali. Escondi no meio da moitinha e já era. Vamos lá lavar esse carro, mano. Aquelas lanternas aqui não estão nem funcionando. De tanta sujeira. Mano, acho que eu nem vou pegar mais alvos hoje não, galera. Hoje deu... Hoje a gente trabalhou bem, mano. Bem melhor aí. Até que deu muita polícia, mas pelo menos a polícia não ficou na cola, não. Foi só uma fugazinha no início que eu fiz. Ah, eu tropelei o gatinho. Ó, desculpa, gatinho. Pronto, galera, apagar a lavagem aqui, mano. Porque Camaro tá sujo, viu? Tá maluco, sujo demais. A sangueira, olha o sangue. Olha, tá até limpando sozinho ali. Você viu o sangue subindo sozinho, galera? Sem a água? Vai sair o brilho agora. Aí, ó. Camaro limpo. Não vamos pegar mais alvos hoje. Vamos só cair só um lugar pra estacionar esse carro. Acho que eu vou parar aqui na casa do Franklin. E o parceiro aqui. Mostrar ele e o Camaro que consegui ir pra trabalhar esses dias. Vou mostrar ele e o Camaro aqui. Não sei se ele tá aqui, mano. Mas se não tiver, eu vou parar aqui na garagem dele. E aí, Franklin? Acho que ele não tá aqui não, galera. Aê, mano. Aqui é a casa da tia dele, né? Se ele tiver, deve estar lá na mansão dele. Mas é isso, galera. Conseguimos trabalhar bem melhor hoje, mano. Foi difícil, mas conseguimos trabalhar. E o Camaro, ele sai muito de traseira. Aí, depois que eu peguei a mãe de dirigir ele hoje. Mas foi bem tranquilo aí pra pegar os alvos. Beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui! Tchau. Tchau. E aí